Festival de delícias, servidas no capricho. Sanduíche, pizza, carne, petiscos, são porções para todos os gostos. E com nomes atraentes. Dona Emiliana apresenta o hambúrguer Lampião Arretado. Eu sou nordestina e a minha casa tem a comida focada no Nordeste. Então esse ano eu vim com Lampião Arretado. É o super hambúrguer feito com pão ciabata, o hambúrguer, carne de sol desfiada, mussarela cremoso e queijo coalho. Todos esses pratos são uma pequena demonstração de tantos que fazem parte do festival Bar em Bar, que acontece todos os anos no Brasil inteiro. E está na 14ª edição já. Aqui em Goiânia são 40 estabelecimentos participantes. E diferente de outros anos, agora eles apostam na retomada para recuperar os prejuízos durante a pandemia. Agora que a gente já pode receber um pouco mais as pessoas, com mais flexibilidade, 6 pessoas por mesa, é hora da gente voltar a receber esses clientes nas casas participantes. Vão desde bares, restaurantes, botecos e até mesmo pizzarias. Seu Orlando inaugurou o bar pouco antes da pandemia, mas teve que fechar. Agora aposta no festival para atrair a clientela. Ele serve o disco de tapioca, com recheio de bacalhau, queijo, feito no azeite de dendê. A porção sai a R$ 29,90. A gente utiliza o coco ralado, utiliza o leite de coco e a fritura. E a fritura é feita com... tem um toque de azeite de dendê. Ou seja, tem uma pegada nordestina, né? E também um recheio que não é... é um recheio mundial, vamos dizer assim, que é o bacalhau. Também é a primeira vez que Ulisses participa do bar em bar. O restaurante é de especialidades argentinas. Ele traz o famoso bife de ancho. O goianiense ele ama, ele é apaixonado por carnes. E nós estamos trazendo para a Goiânia o melhor que se tem em carne internacionalmente, que é a parrilha argentina. E o prato que nós trouxemos para o de bar em bar é o bife ancho, que é o mais tradicional corte argentino. Servido na nossa casa, na tradicional parrilha argentina, na brasa, do jeito que se faz lá fora. Todos os pratos são inéditos. O festival vai até o dia 29 de novembro, com preços variados. E os clientes podem conferir as opções no site barembar.com.br. Tem para todos os gostos, desde camarão, tem carne, tem petisco, tem bolinho, tem de tudo. Tem pratos a partir de R$ 15,90. Então a gente tem todos os valores para todos os gostos e todos os bolsos.